Beleza galera, bora para mais uma dica aqui do seu canal, 3 de mais dicas. Vou falar de uma técnica que é conhecida por vários nomes. Você pode aí chamar de luz volumétrica, luz solar, sombrays, light the sky, efeito de luz. Enfim, vocês já entenderam só de olhar para essa apresentação, né? Então bora para a prática, segue essa dica. Bom galera, para começar a gente vai abrir aqui uma nova camada no modo Color Doge. E como eu curto bastante o atalho, já vou passar aqui para vocês. Segura a tecla Alt, clica aqui em Nova Camada, e automaticamente ele vai te dar essa janelinha que você já pode configurar para o Color Doge. Tá ok, já temos uma nova camada no modo Color Doge. Botão direito agora, Blend Option. E nessa janelinha aqui você vai desmarcar o Transparency Shape Layers, ok? Desmarcou, dê um ok. Agora com o pincel na cor branca, nós vamos colocar aqui um fluxo de 5%. O restante você deixa padrão. E agora a gente vai criar aqui alguns pontos de luz, mas acompanhando já a iluminação da nossa cena, né? A gente tem aqui os raios do sol aqui alaranjado, amarelado. Então a gente vai forçar aqui um pouquinho mais, dando umas pinceladas aqui. Embaixo das nuvens, onde tem essas áreas mais clarinhas aqui da nuvem. E a gente vai pintando, criando aí esses pontos de luz. Vou até aqui aumentar um pouquinho a porcentagem. Vamos jogar 8 para acelerar aqui um pouco o processo, beleza? Então eu vou adiantar o vídeo para a gente não perder tempo. Então criado aí os nossos pontos de luz, a gente vai pressionar agora Ctrl Shift Altos e a letra E. E aí a gente vai estar criando uma cópia, né? Mesclando aí essas duas camadas de baixo numa camada nova. Essa camada do meio já não interessa. Vamos jogar fora. Agora a gente vai fazer aqui uma seleção da área do céu. Beleza? Então agora a gente vem aqui para a aba de canais. E você vai pressionar Ctrl Alt Shift e dá um clique aqui no RGB, no canal do RGB. Fazendo isso, você vai estar selecionando apenas as áreas de luz. Então a gente vai voltar aqui para a nossa layer. Vamos pressionar Ctrl J. E aí a gente tem uma cópia somente daquela área de luz. Vou apagar aqui agora essa camada do meio. O meio já não nos interessa. Vou colocar aqui um Solid Color. Vamos colocar aqui uma cor escura, né? Para a gente perceber. Então nota que a gente tem mais destaque aqui nas áreas de luzes, né? Beleza. Então essa camada aqui foi só para mostrar o que foi selecionado, né? De área de luz daquela nossa imagem principal. Então dessa camada que foi gerada, botão direito, vamos converter aqui para um objeto inteligente. Bom, feito isso, a gente vai aqui em Filter, Blur, Radial Blur. Vamos colocar em Zoom e em Best, aumentar ao máximo. E aí nesse ponto você vai meio que especular aqui um ponto de origem, né? De onde você quer que nasça aí a direção dos raios. Então vou colocar aqui, dar um OK e observar aqui para onde estão indo os nossos raios. Então novamente vou aplicar aqui, habilitar a camada do Solid Color. Eu acho que está em uma direção interessante. Só que eu quero estender esse efeito, né? Estender o comprimento aí desse efeito. Mas como vocês podem observar, no efeito que a gente colocou, já usamos em 100% o Amount. Deixa eu voltar aqui, ó. Filter, Blur, Radial Blur. Notem que ele já está em 100. Então para onde que a gente vai? Não tem mais. Já estamos no limite. Mas tem um macetinho aqui que eu vou passar para vocês. Então segura a tecla Alt. Vai aqui, ó, na camada que está o efeito, né? Na camada inteligente. Clica em Radial Blur e arrasta aqui para cima. Na direção desse quadrinho branco que é criado quando você gera aí o objeto inteligente. Então você solta ali em cima para duplicar o seu efeito. Ó. Notem agora. A gente tem Radial Blur duas vezes. O efeito teve mais um comprimento, né? Estendemos, né? Esticamos um pouco mais esse efeito aí. E eu quero ainda esticar um pouco mais. Então novamente, Alt. Clica no efeito e joga para cima o Smart Filter. E aí vai esticar um pouquinho mais esse efeito. Beleza. Eu acho que está num limite bacana aí para a gente utilizar. Deixa eu agora desmarcar aqui a solid color. O comprimento ficou legal. E agora a gente precisa crescer a questão de volume. Então, vamos lá. A gente agora vai pegar o botão direito na camada inteligente. Vamos rasterizar. E agora para criar volume, a gente vai fazer algumas cópias. Então, Ctrl J. Já temos aqui um volume. Mais uma vez, Ctrl J. Eu acho que já ficou legal, mas eu vou ficar com menos uma opção. Vou preferir dosar nesse ponto. E agora a gente pode mesclar. Segura o Shift. Clica na camada aqui de baixo. Para selecionar essas três. Ctrl E. Ele vai mesclar. E agora o que está faltando para deixar essa imagem um pouco mais impactante, né? A luz já está bacana. Já está com volume, coisa e tal. Mas falta a gente criar aqueles detalhezinhos de luz, né? Onde a luz bate, tem uma luminosidade ali. Então, novamente a gente vai criar aquela camada de Color Dodger. Então, segura o Alt. Clica em Nova Camada. No modo, escolhe Color Dodger. Ok. Você pode dar dois cliques. Ou como eu faço aqui, ó. Botão direito. Blend Option. Desmarca a opção. Transparência. Shape Layers. Ok. E aí, galera, vamos lá de novo, ó. No pincelzinho. Um fluxo agora de 12. Eu vou dar uma experimentada aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa luz vem do céu. E está batendo aqui, ó. Na área de cima da rocha, da pedra ali. Então, a gente pode dar uma eliminação ali um pouquinho mais concentrada, né? Vou diminuir aqui o pincel. Então, a gente vai fazer uma iluminação aqui, outra aqui. Então, vamos aumentar aqui os pontos de luz, né? Onde a luz está incidindo, né? Aqui nas águas. Ok. Vamos até, ó, forçar um pouquinho a direção do raio em alguns pontos, não todos, né? Vou dar aqui um pouco mais de evidência. Aqui que bacana quando a luz bate aqui na rocha, né? Está bastante interessante. Então, agora, o que acontece? A gente precisa fazer com que essa luz que está incidindo sobre a rocha, fica um pouco mais natural, né? Ficou puxado ali, né? Eu pesei um pouco a mão. Mas, de propósito, a gente vai lá em filtro, blur, radial blur. Ele vai estar naquela configuração, ou seja, a gente não utilizou outra vez, então ele mantém a última configuração usada. Então, já está no ponto, na direção certa, que foi usada a primeira. Então, é só dar um ok. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o resultado. Acho que suavizou demais, mas aí a gente tem esse recurso aqui, ó. Edit. E vamos usar um fade. Toda última ação, ela entra aqui, e o fade é para você dosar a aplicação desse efeito. Então, notem, eu estou ali reduzindo a potência do efeito, para que aqui apareça um pouco mais de evidência dessa luz. Ó, interessante. Beleza. Eu posso até criar uma outra camada aqui, dentro do mesmo esquema ali do Color Dodge. Ok. Botão direito. Land Option. De novo, desmarcar essa opção. E agora fazer outros pontos de luz. Vamos forçar aqui um pouquinho, vamos colocar com 12. Fazer uns pontos de luz um pouco mais intensos. Só que agora, para dosar, eu vou usar o Gaussian Blur. Vamos lá em Filtro. Blur. Gaussian Blur. E vamos dosar aqui, ó. Vamos olhar ali para a nossa cena. Vamos dosando até chegar em um ponto interessante ali. E eu acho que fica bem bacana. Anotem essa áreazinha aqui, ó. Como se a luz estivesse bem aqui em cima, né? Fazendo aquela marcação com a luz. Aqui na rocha também, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho de novo. Então, acho que esse é o ponto, galera. Vamos dar o OK. E esse é o nosso resultado. Então, vamos lá. Antes. Depois. Antes. Depois. E a gente ainda pode dosar aqui um pouquinho mais. Então, me acompanha aí. Gaussian Blur. Dosar aqui um pouquinho mais. Então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever. Para não perder as próximas dicas. E obrigado por ficar comigo até aqui. Valeu? Até o próximo vídeo. Um beijo.